No TagFoot de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo da nossa Master Liga com o Grêmio, isso mesmo, episódio 34 eu acho. Então mano, começamos então, não temos novidades nas atualizações aqui das transferências, vamos ter que esperar. Aqui temos o Olheiro, o Olheiro viu o Rony e também o Daniel podem ser. Cara, eu quero dar uma olhada no Michael depois, tentar ele novamente, porque o Michael tava jogando muito cara, Michael, o cara joga demais. Bora então pro jogo, jogo de ida das quartas de final contra o Vasco da Gama. Léo Gomes não tá legal, vai jogar Edilson, e no lugar do Mateuzinho que também não tá legal, vai jogar, botar o Alisson aqui. Acho que o Alisson aqui vai dar bom, o PP tá mal, vou puxar aqui o Julio Capixaba, que vai jogar como titular o Julio Capixaba, né, que é o nosso titular. E basicamente é isso aí mano, botar o Alisson aqui ó, de meio atacante, puxar ele aqui pela direita. Beleza, vai começar o jogo, Vasco e Grêmio, Grêmio e Vasco pela Copa do Brasil. E vai começar o jogo no São Januário, partida de ida. E véio, vamos tentar fazer a vitória, fazer os gols aqui, né, o resultado bom aí pra gente voltar legal na arena do Grêmio. Olha essa música do Vasco aí ó, pro River Plate sensacional. Gol do Juninho, monumental. Essa música do Vasco é da hora, velho, claro né. É do Grêmio na verdade essa música, né, bebendo vinho. Mas ficou legal a versão do Vasco. Boa, vamos lá, Everton Cebolinha. Já lançou ali pro Cavani, preparou, bateu. Quase. Quase, quase o Grêmio chegar lá com o Cavani. Everton Cebolinha. Opa, Everton. Já arrancou ali pela esquerda. Vai, Everton, vai voltar. Tocou ali pro Juninho Capixaba. Deixou ali pro Lucas Leiva. Muito fraco, não chegou a tempo. Nossa, Canemã, chegou no carrinho mesmo. Azar, na bola. Tocou mal, velho. Tocou mal ali depois. Aí não deu. Aí, olha, 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 Jump R. Ai, cara, era pro Cavani, não era ali pro Alisson. Olha o Vasco chegando. Tira daí. Opa, chegou no empurro ali, hein. Chegou no empurro ali que eu vi, hein. Boa, Lucas Leiva. Capixaba. Lá pro Everton. Já lançou pro Cavani. Conseguiu pegar. Não pegou. Vamos em cima. Vai sair a bola. Vai sair a bola. Lucas Leiva. Ai, ai, ai. Escorou. Ih, rapaz. Continuou a jogada. Continuou a jogada. Em cima dele. Felipe. Mediolaro. Boa. Nossa, cara, não para essa bola. Não para o ataque deles. Bom, Felipe. Já lança. Já lança. Está fazendo um gol aqui, cara. Everton, Cebolinha. Jean-Pierre. Cavani. Para o Thales Magno. Vai arrancar o garoto. Vamos, Thales. Eu estou a puxar. Não conseguiu. Ih, rapaz. Vamos, Kahneman. Rasga ele, Kahneman. Vamos, Kahneman. Ixi. Ixi. Ai, ai, ai. Olha o Vasco chegando. Tira daí, Edilson. E termina o jogo no São Januário. O Goiás, então, ganhou de 2 a 0. Não? Empatou? Empatou com o Palmeiras? Com o São Paulo? 3 a 3. A gente ali foi 0. Opa. Caramba, não estou entendendo nada ali. Espera aí. Ah, 0 a 0. Nossa. 3 a 3. Cara, que estranho de ver isso aqui. Ah, já passei. Queria ter visto as partidas ali. Ah, para ver quem é que está com mais chances, né? De passar para a próxima fase. Nada de novidade aqui. David Braz não vai sair agora, rapaz. Não. Outros times, nada também. Palmeiras, 4 a 1 no Atlético Mineiro. Havaí perdeu de 1 a 0 para a vitória. São Paulo meteu 3 a 1 no Ceará. E nós empatamos com o Vasco. Vai começar o jogo na Arena do Grêmio. Grêmio e Vasco pela Copa do Brasil. Vamos, Tricolor. Vamos, Tricolor. Começa o jogo. O Pierre lançou para o Cavani. Muito forte para ele. Boa, Kahneman. Matheusinho. Lá para o Cavani e para o Pepe. Vai para o Pepe. Olha o Pepe. Deu um. Que isso, velho. Deu uma caneta de... Deu um rolinho ali. Meu Deus, cara. E já fica... Boa, Jeromel. Lá para o Mateuzinho. Vai bater daí mesmo? Não bateu, não. Não é fominha. Vai. Vai, Everton. Mateuzinho. Ai, Mateuzinho. Errou. Jeromel. Ih, rapaz. O Pepe caiu legal. Olha o Vasco chegando. Gol. Agora complicou, galera. Um a um da Vasco. A gente tem que fazer dois gols agora. Agora vai ser complicado, galera. Vai ser agora na raça. E alma castelhana agora, velho. Meu amigo. Agora complicou muito. Vai sair Pepe. Não está rendendo muito. Vamos tentar botar o Tyson aqui. E, cara, botar o time para frente, né? Agora é a hora, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus. A gente pode perder o Brasileirão na Copa do Brasil por conta desse gol. Caramba, velho. Que rateada, hein? Ih, rapaz. Ih, está vindo mais gol aí. Está vindo mais gol aí. Bolão. Lá para o Léo Gomes. Vai ser para o Tyson. Ali para o Jean-Pierre. Para o Cavani. Não! Era aqui embaixo para o Cebolinha, Cavani. Errou muito. Meu Deus, cara. Temos pouco tempo. Temos pouquíssimo tempo. Vamos. Jean-Pierre! No travessão! O que é isso? Agora já era, velho. Agora já era. Agora já era. O tempo está acabando. Já era, galera. Infelizmente, fomos eliminados da Copa do Brasil. por uma amarrateada. Um gol de rateio mesmo. Vamos lá, Cavani. Não dorme agora. Ai, Cavani. Está errando muito, mano. Pô, tu não era assim, Cavani. Tu não era assim. E terminou o jogo. Olha só. E terminou o jogo. E terminou o jogo. E o Grêmio está eliminado. Da Copa do Brasil. Eliminados da Copinha do Brasil, galera. Logo depois da rodada, logo depois do futebol, você ainda acompanha toda a repercussão no Globo Esporte. A tristeza se alastra nos jogadores do Grêmio. Mas temos ainda o nosso meta, que é ser campeão do Brasileirão, cara. E disso a essa meta ninguém vai nos tirar. E temos ainda a partida aí da Libertadores da América. Cara, contra o Rosário Central. E vamos ganhar em Libertadores, Brasileirão e Mundial, galera. Esse é o nosso objetivo. Olha aí a coletiva. Muitos acreditam que vocês vão passar da fase de grupos com facilidade. Mas o que você acha das suas chances? Podemos passar a fase de grupos. Vai ser muito disputado. Vai ser um grupo bônus. Podemos sim passar, cara. Pô. Não temos grupos fáceis nesta competição. Mas eu diria que estou grato por não ter caído no grupo da morte. Quero garantir a nossa classificação o mais rápido possível. E abrir uma boa vantagem contra os outros adversários. Acho que aí estava escrito. É, galera. Bora começar essa Libertadores, então. Que é o nosso objetivo aí. Libertadores e Brasileirão. O Joramelo não está muito legal nessa partida. E nem o Rafael Thierry, nem o Coy. Vai jogar, então, o David Bras. Vai começar com o Luciano aí no ataque. O Cavani dá uma espalhecida aí. Dá uma pensada no que fez no último jogo. E fez alguns erros aí. E dá essa chance aí para o Luciano. Então, bora para a primeira partida da Libertadores da América. E vai começar, então, a Libertadores para o Grêmio. Agora foco total. Libertadores e Brasileirão. Sem Copa do Brasil agora. Já começamos com falta ali em cima do Jump R. Será que dá para bater daqui, cara? Será que dá para tentar uma loucura daqui? Vamos ver o que acontece. O Jump R. Talismagro Magno para o Luciano. Cebolinha. Bolão, Cebolinha. Gol! Everton, Cebolinha para o Grêmio. Que golaço. Passe do Luciano. Cebolinha levou a bola. Acreditou. Chutou lá no fundo do gol. Grêmio. 1x0. Olha o Rosário Central chegando. Vai, Felipe. Gol do Rosário. Aí é ruim, né, velho? Olha ali o gol. Olha lá, Talismagro. Fingiu que é para um lado e foi para o outro. Vai, Talismagro. Opa! Seu juiz. E vai lesionar, Talismagro. Magno. Que isso, meu amigo? Que isso? Meu Deus, cara. Deixou no chão. Mas ele deu uma... Olha isso. Nossa, quebrou ele, velho. Que isso, maluco? Olha o Jump R. Será que vai tocar direto? Será, meu amigo? Será? Vai, Jump R. Que bola! Julio Capixaba. Estoura o goleiro. Lá para o Everton. Cebolinha. Bola. Bolão. Everton. Cebolinha. Podia ter sido mais um dele. E terminou o primeiro tempo. Ai, ai, ai. Era para defender com as mãos, ô Felipe. Ô Mateuzinho. Bolão para o Everton Cebolinha. Ali para o GPR. Já lançou no Talismagro. Lá para o Léo Gomes. Vamos, Léo Gomes. Já tocou a bola para o Luciano. Olha lá o Everton. Essa foi foda, hein? Puts. Vamos tirar o Talismagro. Vamos fazer umas substituições aí. Fazer uns ajustes no time. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Vamos tirar o Talismagro. Botar o Cavani. Tirar o Luciano. Botar o Tyson. E o Jean-Pierre. Botar o PP. E vamos arriscar. Confio, hein? Confio que vai dar bom. Mateuzinho. Vamos, Grêmio. Último lance. Diminuir esse saldo. Derrepei. Não dá mais tempo de nada. O Grêmio começa muito mal na Libertadores. Valeu, gente. Mas teremos tempo aí para reverter isso aí, cara. Temos que ajeitar as peças ali. O Grêmio não se acertou aí nesses últimos jogos. Estava vindo muito bem de várias vitórias e começou agora a jogar mal. Vamos ver no que vai dar. Anúncio da convocação da seleção. Outros times, ó. Tivemos as respostas. Douglas Costa falhou na negociação. Fagner falhou. Ramiro falhou. Pablo Mari falhou. E Soteudo também falhou. Vamos tentar, manos. Não sei se vai dar, né? O Michael do Goiás. Michael, Michael. Enfim. Esse aqui eu acho que é o cara que está... Ah, mano. Não dá porque a gente está negociando. Nem tão mais negociando nada. Pô, mas querem porque querem o David Braz, hein, cara? Dependendo aqui, 5 milhões. Vamos ver se eles vão aceitar. Ah, mano. Aí complica. Anúncio da convocação. E agora o jogo é contra o Deportivo, tá? Tira que vai ficar para o próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue tentar agora o Michael. É o Michael. Agora vai dar. Vamos ver. Lá, Michael. Tem que vir, cara. Seria uma muito boa aí, cara. Vamos tentar dar aí 34 milhões para ti. Tu é um cara muito bom para vir. E vamos tentar novamente o Fagner, cara. O Fagner é uma boa para vir aí, hein. E o Ramiro também, né, cara? Eu quero tentar de novo eles. O Fagner e o Ramiro. Cadê o aqui? Beleza. E o Ramiro. Ramiro também é uma boa aqui para o nosso time. Vai agregar muito no meio de campo. E também no time reserva. No time reserva não. Na lateral. Mas então está aí na mira do Grêmio aí. Ramiro. Fagner. E o Michael. Beleza? E, cara, o Douglas Costa a gente vai tentar ir na próxima janela. Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver. Se a gente já não consegue ir pelo Alisson lá. Tentar mais uma vez o Douglas Costa pelo Alisson. O Douglas Costa também vai agregar muito no nosso time. Vamos até aumentar aqui a taxa. Para 142 milhões. Não, 142. É demais, né? Vamos lá. Já tentamos aí os novos... As novas propostas aí de jogadores. Beleza? E, galera, muito obrigado. Pela visualização de vocês. Deixem um like nesse vídeo para fortalecer. Se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda. E vamos que vamos, cara. Aqui a gente vai ganhar essa Libertadores. E vai começar o Brasileirão logo, logo. E a gente vai ganhar esse Brasileirão também. Vamos montar um time aí super top para a gente ganhar tudo. Beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, abraço. Fui! Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho